Imagine você acordar pela manhã e encontrar a sua empresa assim. Essa foi a cena que a proprietária dessa loja se deparou hoje pela manhã. Já é a segunda vez que o seu comércio é arrombado em menos de um ano. Pelas câmeras de segurança é possível ver a ação do rapaz. Veja que ele observa o local, olha a movimentação e depois tenta utilizar uma barra de ferro para forçar a grade de metal. Cerca de 7 minutos depois e muitas tentativas frustradas, ele consegue abrir a grade de metal. Veja que quando ele força o portão, ele acerta com muita força o seu rosto. Olha agora de outro ângulo. Ele tenta forçar o portão, bate em seu rosto e depois ele consegue abrir a porta de vidro. O sujeito vai direto no caixa da empresa. Por sorte, a comerciante não guarda mais dinheiro no local. Ele pega algumas mudas de roupa e tenta ir embora. Ele está saindo tranquilamente pela rua com várias mudas de roupa pelo braço. Quando de repente... Espere, o que é isso? Um cachorro? Não! Um vizinho aparece correndo e recupera as roupas da loja. A polícia realiza diligências para encontrar o homem que tentou furtar a loja. A perícia foi acionada e colheu digitais no local. A vítima não quis gravar entrevistas, mas disse estar irritada com a audácia desses criminosos. A perícia foi acionada e colheu digitais no local. A perícia foi acionada e colheu digitais no local. Obrigado.